Vai dar uma geração, né? Depois de mudar do outro é o palécio, tá? Que bom com os furinhos? Quantos furinhos aqui tem? Porque são dois furinhos, são dois furinhos. Não é isso? Claro. Todos os dois são furinhos. Todos os furinhos. Não, não falam que 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 os furinhos. Não falam que os furinhos. Não, não falam que os furinhos.